E aí pessoal, Vladinaria, e no vídeo de hoje a gente vai tentar realizar aqui um experimento muito louco Utilizando o conteúdo desse tubinho Bom, pra quem tá chegando agora no canal e ainda não sacou o que eu tenho aqui dentro Galera, conheçam o galho Isso daqui que vocês estão vendo é literalmente metal líquido Sim galera, é isso mesmo, isso aqui ó, que vocês estão vendo parece um slime Isso daqui é metal derretido E como que eu tô conseguindo mexer assim sem queimar minha mão? Galera, o galho é um dos únicos metais que a gente consegue encontrar em estado líquido a uma temperatura ambiente Porque essa belezinha aqui tem um ponto de fusão na casa dos 30 graus Celsius E por isso que existe até a brincadeira que o galho é um metal que a gente consegue derreter com as próprias mãos Pois a temperatura corporal do nosso corpo é superior a 30 graus Celsius E o que a gente vai fazer hoje galera, a gente vai utilizar essa belezinha aqui pra tentar fazer um experimento Mas não vai ser só isso não Porque como eu disse, o galho não é o único metal que a gente consegue encontrar em estado líquido Nas condições normais de temperatura e pressão Conheçam também o mercúrio Sim galera, dentro desse vidrinho eu tenho mercúrio e como vocês podem ver, ele também tá bem líquido O que a gente vai fazer no vídeo de hoje é tentar descobrir o que acontece quando você mistura mercúrio com galho Sim, isso mesmo Hoje a gente vai tentar misturar esses dois metais e ver o que vai rolar Bom, antes da gente começar aqui, é importante falar que diferentemente aqui do nosso galho O mercúrio é um material extremamente tóxico Então não tentem de forma alguma tentar reproduzir esse experimento aqui na casa de vocês Eu vou utilizar todos os equipamentos de proteção, tô com minhas luvas Vou também utilizar até uma mascarazinha de gás e como sempre o meu óculos de proteção Pra evitar qualquer tipo de exposição direta ao metal Bom, pra gente começar galera, eu tenho aqui ó, um pouquinho de galho No estado ainda sólido, ele não tá líquido, ou seja, ele tá uma temperatura abaixo de 30 graus celsius E o que a gente vai fazer é ver o que acontece quando a gente coloca um pouquinho de mercúrio aqui em cima Qual que será que vai ser a reação E eu até peguei um pouquinho mais de galho, embora seja extremamente caro, pra gente ver melhor o que vai rolar Vamos lá, 3, 2, 1 E toma muito cuidado, porque senão vai virar muito mercúrio Aí, tem uma gota grande ali E vamos ver o que acontece quando a gente solta diretamente em cima Vamos lá Olha, daqui no cantinho, vamos ver se eles se misturam Olha cara, na verdade parece que o galho, olha só Meio que flutua por cima do mercúrio devido A diferença aqui de densidade O mercúrio é muito mais denso que Que o galho, então O galho acaba flutuando por cima Esse pedacinho aqui ó Mergulhado Vamos deixar um tempinho aí Mergulhado não, porque ele fica flutuando em cima Vamos deixar um tempinho aqui e vamos ver se vai acontecer alguma coisa Senão a gente vai passar pro nosso próximo experimento Bom pessoal, eu deixei aí alguns minutinhos E aparentemente não rolou nada Vamos fazer o seguinte, vamos tirar os nossos pedaços de galho aqui de dentro E vamos ver agora o que acontece quando a gente tenta misturar o galho líquido aqui com o mercúrio Será que eles vão se misturar? O que será que vai acontecer? Vamos colocar só um pouquinho de galho, porque como eu disse É algo extremamente caro E eu não quero perder Aqui a gente tem os dois metais no estado líquido Temos mercúrio e galho E vamos ver o que vai rolar se a gente tentar juntar os dois ali Vamos fazer isso com calma, porque eu nunca fiz isso na vida E eu não faço nem ideia do que vai rolar Teórica Opa Opa Olha só galera Misturou E se misturou, a gente tem uma liga nova aqui Aconteceu algo Na mistura aqui nós formamos uma nova liga Um amálgama De mercúrio e galho Olha que legal galera Parece que a gente conseguiu combinar aqui dois metais Sem precisar utilizar o calor da forja Bom, vamos fazer um teste Eu peguei aqui ó, pra gente testar Uma folhinha De papel alumínio Porque tanto o galho quanto o mercúrio Conseguem Vamos dizer assim Penetrar Vou colocar um pouquinho de galho aqui Penetrar na estrutura Do alumínio E formar um amálgama Uma nova liga Que É bem Agressiva a estrutura original Do alumínio Vamos ver como reage aqui Só o galho primeiro E depois Eu vou colocar A nossa mistura ali Olha só como o galho já está Absorvendo aqui No nosso papel Vou dar um zoom aqui maior Vamos ver se a gente consegue ver melhor aqui Olha só Como aquele galho líquido Já nem está mais líquido Não escorreu para baixo ali não Já nem está mais líquido Porque vamos dizer assim Ele escorreu para dentro do alumínio E formou uma nova liga Que é extremamente Fraca Olha só Vou mostrar para vocês Aqui está papel alumínio convencional Eu posso riscar na boa E aqui o papel alumínio Que foi contaminado Vamos dizer assim pelo galho Olha só como ele fica Quebradiço Eu já demonstrei isso para vocês Em alguns outros vídeos Mas Teoricamente A gente consegue ter Um efeito bem semelhante a isso Utilizando o mercúrio também Então o que eu vou fazer É virar um pouquinho Dessa nossa mistura Aqui em cima E vamos ver O que vai rolar Vai lá Vai lá E dá para ver Que ele está bem menos Aparentemente denso Que o mercúrio Que teria escorrido tudo De uma vez Vamos dar uma misturadinha Aqui e ver O padrão nem precisa É instantâneo praticamente Vocês vão ver como que vai Meio que sumir Essa parte líquida E não é que está escorrendo Para baixo não galera Olha só Vamos deixar aí A gente tem basicamente O mesmo efeito Olha só Totalmente quebradíssimo Vamos tentar reproduzir isso Em uma escala maior galera Porque tem um experimento Que vocês sempre me pedem Para tentar trazer aqui no canal Mas é algo bem complicado De fazer Que eu já tentei fazer Em outras ocasiões Mas que hoje Eu vou dar 100% aqui E vamos ver se a gente vai conseguir Porque eu peguei aqui Uma barra de alumínio Dessa vez E o que a gente vai fazer É colocar a nossa mistura De galho e mercúrio Aqui em cima Só que o alumínio Nesse estado Ele tem aqui Uma camada Vamos dizer assim De óxido de alumínio Que protege O alumínio Da reação Com o galho e com o mercúrio Então eu vou dar uma raspadinha Aqui bem no local Onde eu quero despejar Eu nem me indiguei ainda No vídeo de hoje galera Estou tão empolgado Fazendo isso aqui Porque eu nem me indiguei Enfim Se você tiver assistido esse vídeo E ainda não for inscrito no canal E quiser ver mais vídeos como esse Se inscreve aí cara Clica no botãozinho vermelho E é lógico Capricha no like lindão Ok Vamos pegar um pouquinho aqui Da nossa mistura E vamos tentar virar bem aqui em cima E vamos ver O que que vai rolar Olha Consegui me posicionar bem Talvez eu quisesse colocar um pouquinho menos Mas acho que tá bom assim Vamos deixar aí Vamos ver o que que vai acontecer Tem uma mistura aqui de galho Com mercúrio hein galera Vamos lá Vamos lá Vamos deixar aí Acho que vai demorar um pouquinho Pra gente ter um resultado Mas eu vou deixar a câmera gravando Porque sempre que eu paro Vocês ficam me xingando E vamos deixar aí Talvez isso demore um pouquinho Enquanto A gente vai esperando ali Queria mostrar pra vocês O que que aconteceu aqui Com o papel alumínio Depois que eu tirei ele Da nossa mistura de mercúrio com galho Olha só as estruturas que a gente criou aqui Era exatamente esse o efeito Que eu tô tentando reproduzir ali Em menor escala E nesse meio tempo Eu fiquei tão empolgado Que começou a funcionar Que começou a dar o resultado Que eu esperava Que eu resolvi fazer mais um monte Reproduzi o experimento do lado E lá no fundo Coloquei também o papel alumínio E eu acho que o efeito Ficou muito louco Então saca só Ficou muito louco Ficou muito louco E eu deixei a reação rolando aqui Por aproximadamente duas horinhas E saca só Como que ficou O nosso alumínio aqui Depois de ter recebido A nossa mistura De mercúrio e galho Aquelas estruturas brancas Que a gente tava vendo formar No começo Isso que vocês viram Saindo pra fora É óxido de alumínio Mas o que eu achei Mais bizarro de tudo É que essa mistura Ficou extremamente agressiva Contra o alumínio Olha só As rachaduras Que a gente fez aqui Ao longo da barra toda Olha só Veio até aqui A outra ponta E isso É mais efeito Do galho Então eu acho que a nossa mistura Aqui talvez Tivesse uma quantidade Superior de galho Que de alumínio Olha só Aqui por dentro Como tá Tudo contaminado Olha só É metal em pó Olha isso gente Que coisa bizarra Isso aqui Era uma barra de alumínio Olha só Como ficou frágil Olha só Eu não tô nem ó Procurando quebrar Na rachadura Eu simplesmente Eu vou quebrando ela Tá totalmente Comprometida Pela ação aqui Da nossa mistura De galho Com mercúrio Olha só Esse pedaço aqui Olha só Que bizarra A estrutura Que tem aqui Olha só Por trás E aqui É uma parte Relativamente Grossa Não é tão Simples assim Não E meu Vira pó Virou pó Transformamos O metal Aqui Literalmente Em pó Aqui Pelaço bem grosso Tava bem longe Essa aqui era a parte Mais longe Que tinha Mesmo assim Ó Esse pedaço aqui Tá mais intacto Mas mesmo assim Olha como fragilizou Aqui na pontinha Tá bem quente Também Eu não sabia Que ia esquentar Não Não dessa forma Olha que interessante Cara Como A gente conseguiu Pegar uma barra De alumínio Inteira E transformar Nisso aqui Cara Olha só Os vestígios Aqui Só as Extremidades Ficaram mais Intactas E olha lá Também Esse pedaço Mais do meio Tá totalmente Quebradiço Estamos quebrando Uma barra De alumínio Com a mão Com apenas Algumas gotas Falando sério Galera Não tinha nem 20ml Da nossa mistura Ali Eu digo Melhor Porque estavam Líquidos Mas enfim Enfim Eu posso tentar Repetir Esse experimento Aqui Talvez Em uma escala Ainda maior Vamos pensar A gente poderia Por exemplo Usar essa técnica É galera Para ensinar ladrões Já tive uma ideia De vídeo aqui É isso aí Eu sei que eu já falei Mas se por acaso Você estiver assistindo Esse vídeo E não for inscrito No canal Cara Depois dessa Aqui De pegar Uma barra De alumínio E quebrar Literalmente Na mão Aqui Eu tenho certeza Absoluta Que você vai se inscrever Então clica aí No botãozinho Vermelho Embaixo E é lógico Capricha no like Lindão E fica aqui A minha dica Nunca misturem Mercúrio Com galho Ou isso pode acontecer Beleza Valeu Falou E até a próxima Isso aqui vai dar Um trabalhão Para limpar Cara